Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gigi e suas dolls. E hoje eu vim gravar mais um review pra vocês e hoje eu vim mostrar a Cleo de Nile e sua penteadeira da morta de sono. Sim, finalmente eu completei essa linha que só voltava pra mim essa Cleo, que eu não sei porque ela é tão difícil de achar. Acho que é porque todo mundo ama Cleo, não é mesmo? Aí Cleo fala oi pra todo mundo, não vou mostrar pra você agora, mas fala oi pra todo mundo, oi. Eu comprei ela no Enjoy, como você preferir chamar, não sei. Minha mãe fala Enjoy, mas eu falo Enjoy pra entender. E eu paguei acho que foi 140 reais nessa linda bonequinha. E eu não me arrependo nadinha porque ela veio em perfeitas condições, devo dizer. Eu não esperava que a boneca viesse tão boa, eu confesso. Mas ela tá muito bonitinha e depois de anos eu consegui completar e eu estou muito emocionada porque eu demorei muito tempo pra conseguir achar essa Cleo. Eu tinha todo, eu por muitos anos tive a maioria da Wave 1, mas só faltava essa Cleo e nunca consegui achar essa Cleo. Mas agora tá aqui, peguei carinho nela, mas é a vida do colecionador, não é mesmo? Paguei. Vou deixar ela aqui, daqui a pouco eu mostro ela. E eu vou mostrar a penteadeira. A penteadeira eu comprei faz tempo já, gente. Que o meu plano era comprar essa penteadeira com a Cleo do vendedor. Só que aí ele vendeu a Cleo e deixou a penteadeira. Então eu comprei a penteadeira apenas. E foi por isso que eu comprei a penteadeira, porque eu queria a boneca no fim. Comprei só a penteadeira e a penteadeira ficou lá isolada, sem a dona. Mas agora ela tem a dona, não é mesmo? Vou mostrar essa linha da penteadeira, cujo espelho está aparecendo um pouco da câmera. Estou com medo que já apareça eu com essa cara de quem não dormiu fazendo trabalho. Vou puxar a água mais pra perto pra vocês verem. Aqui, ela é toda essa temática egípcia, como podem ver, porque ela é a Cleo. E é muito lindo mesmo. Tem lâmpadas aqui, ó. Que são daquele material magnidinho. E cai tudo. É assim mesmo, vocês já viram como é a penteadeira. E vem vários acessórios, gente. Vou mostrar um por um, porque está completinha. Muito fofo. Bom, aqui, como podem ver, tem lâmpadas, tem cobras, tem negócios azuis escorrendo de cobras. Tem cobras saindo de cobras, não é mesmo? Tem besouros, flores. Tem um negócio redondo que tem esse negocinho aqui, ó. Que é penduradinho. Tem muita coisa rolando aqui. E eu vou mostrar atrás agora. Aqui atrás. Tem a escolete da Cleo. Ela é de múmia. Muito bonitinho. Aqui é uma cobra, gente. Acho que não vai dar pra ver aqui. Não, não dá. Tudo dourado, só na frente que é pintadinho, gente. Aqui tem umas cobrinhas. Tem outras cobrinhas aqui em azul. Tem essas lâmpadas. Tem essa enfeite. Muito bonitinho. Muito fofo. E aqui no resto da pintadeira, deixa eu tirar tudo, senão vai ficar caindo. Tem essas prateleiras aqui. Uma prateleira aqui, 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 aqui. Tem quatro. Olha a luz. Uh, esse espelho é muito bom. Inclusive falava na caixa. Não comprei na caixa, mas eu vi o review. Aqui. Tudo cheio de detalhes. Aqui do lado também tem flores e coletes. Do outro lado também. Muito lindo, gente. Aqui é a gaveta. Já mostro aqui o que tem dentro pra vocês. E esse aqui, se eu não me engano, é o mesmo desenho que tem na caixa da Cleo com agulha da SDCC. Que eu já gravei o review pra vocês. Se eu não me engano, é o mesmo desenho. Não sei. E aqui o pezinho. O pezinho é um luxo, gente. Olha isso. É muito bem detalhado aqui atrás. Atrás, entanto. Tem esse negócio azul também. Barulho de obra também. Aqui. E tem esses gatos na lateral aqui, ó. Gatinho. E gatinho. E o melhor de tudo, ó. Que esses gatinhos, eles saem. Aqui. Aqui o gatinho. Eles saem. Ambos saem, gente. Aqui. E fica essa coisa fofa, maravilhosa. Que você pode colocar aleatoriamente por aqui. Se você quiser. Mas fica esse buraquinho aqui. Aí você vem, encaixa e volar. Fica ali de novo. E não precisa disso pra ficar em pé, gente. Então, se tirar, fica de boas. Eu adoro. Sou fã de gatos, então. Mostrar o que que tem de acessório nessa penteadeira. Ah, é a tua cadeira. Parabéns, Giovana. Que cadeira, gente. Muito fofa também. Tudo na mesma temática. Tudo combinadinho. Combinadinho. Aqui é a esculete também. Só que ela tá na tonalidade de azul e igual das outras. Ah, e também a esculete que tem aqui, ó. É de múmia. Tudo a esculete da Cléo exclusiva. Atrás também. Aqui. Tem umas cobras aqui, ó. Também. Tudo estofadinho. Eu adoro as coisas da Cléo, que é tudo azul e dourado. E agora eu vou mostrar os acessórios piquiticos que ela vem. Aqui a gaveta abre, ó. Aqui. E eu boto uns acessórios pequenininhos aqui dentro. Por medo de perder mesmo. Porque não cabe tudo ali. Vai ficar pra lá a penteadeira? Obrigado. Eu adoro penteadeira também, gente. Então, aqui. O primeiro acessório é esse aqui, que é um perfuminho. Olha isso, gente. É muito pequenininho. Minha mão... Chega... Assim, treme. É tão pequenininho. E é pintadinho ainda por cima, ó. E aqui é molezinho, ó. Atrás. Muito fofo. Primeiro acessório. O segundo acessório é esse pincelzinho aqui. Também é molezinho, ó. Tem a pontinha branca. E tem o espacinho para o dedo da boneca. Muito fofo também. O outro acessório é um gato. É igual o gato que tá ali sentadinho, só que menor. Bem menor, né? Ele tem a coleira azul. Aqui, bem bonitinho. Um brinquinho ali. Muito fofo o gato. Olha o gato, gente. Então. Eu achei muito lindo. Mas ele é todo nessa cor única. Mas ele é bem detalhado. Muito fofo. Vou botar aqui. Pequenininho. Temos também esse acessório aqui, que é um para tocar músicas. Que é esfinge. Aqui. Aqui, bonitinho. Tudo pintadinho de azul. E esse negocinho aqui sai, ó. Ah, é muito pequenininho, gente. Muito fofo. Atrás é tudo dourado. E tem essa partezinha aqui, que você encaixa. E fica. Uau. Que pequeno. Olha que sujo. Muito bem feito, gente. Olha isso. Início de Monster High, não é mesmo? Início de Monster High. Também temos esse aqui. Que é bem bonitinho, ó. São duas cobrinhas. E dá para a boneca segurar aqui. Muito fofo. Tampinha. Aí você está falando, ó, meu Deus, isso é um potinho? Não. Aqui. É para o pozinho. Para a sua face. Não é mesmo que eu? Aqui. Tô tentando botar aqui, mas é difícil. É muito pequenininho. É isso. Eu parei. Eu parei com o potinho. Aqui. Fica assim. Você pode deixar aí dos dois modos e passar na cara da boneca assim. Fica fofo. Bota assim ou bota do outro lado. Depende do que. Depende do dia, não é mesmo? É. E fica assim. Muito fofinho. Próximo acessório. Tem essa caixinha aqui. Essa caixinha, gente. Muito fofa. Olha. E que detalhes. Tem um negocinho dourado aqui. Bem detalhadinho. E eu boto aqui as pecinhas mais pequenas possíveis, gente. É muita peça pequena que isso aqui vem. Vocês não têm noção do nervoso que isso dá. De tanta peça pequena. Temos aqui um esmalte, não é mesmo? Que não está nem focando. Está focando mais no meu dedo do que no esmalte. Então, pequeno. E olha isso aqui, gente. Tadá. Não sei se é esmalte, né? Porque é em branco. Pode ser também um batom. Negócio pro olho. Eu não entendi maquiagem. Ai, caramba. É muito pequeno. Tá errando. Ah, mas é muito bonitinho. Não é medo de perder. Ai, ai, ai. Bati. Já vou colocar direto na caixa, gente. E cabe tudo aqui. Bonitinho. Vou botar um pincel aqui também. Isso. Prontinho. Outro negocinho pequenininho que vem. Aqui é tudo pequenininho. Então, né, Japão. Tem um negocinho pra boneca segurar também. Que é um lápis de olho. Aqui. Tem um azulzinho. Não sei se ele é azulzinho ou tá sujo mesmo. Com tinta. Deve ter manchado na hora. Da fabricante. Mas aqui. É coisa linda, gente. Para fazer o delineado da Cleo. Muito fofinho. Bota aqui. Não pede. Aí depois a Giovana chora. Também temos. Não é tão pequeno. Mas é um colar. Aqui. Deixa eu botar na Cleo. Cleo. Vou botar nela pra vocês verem. Fica assim, ó. Uau. Que bonitinha. Mas não dá pra colocar um brinco. Poxa. Ela também vem brincos. Dei um baita de spoiler agora. Aqui. Brincos. Olha que brincos lindos, gente. Deixa eu segurar só um. Pra vocês verem um detalhe melhor. Mas não são iguais. Olha que brinco lindo, gente. E vem com uma penteadeira. Vocês têm noção? Que um brinco lindo desse. Vem na penteadeira. Sinceramente. E aí, Cleo. Obrigada, Cleo. Vou colocar aqui. Porque eu tenho medo de vender. E aqui também temos. Obrigada, computador. Vai avisar. Aqui temos um bracelete lindo demais. Muito fofinho. Bom, coloquei aqui na Cleo. Pra ver como fica. Aqui. Ela fica bem bonitinha. Tá muito sardinha. Já mostro pra vocês. E também. O melhor acessório de todos. Um anel. Sim, vem um anel. Um anel. Um anel minúsculo. Com uma pontinha em azul. Vou colocar a nela também. Que fica até melhor pra eu mostrar. Do que segurando. Cheio da joia. Aqui. Tadam. Olha isso, gente. Não sei se tem alguma boneca. Já veio com esse anão. Não parece nada com o da Néfera. Então, digo que não sei. Se esse anel já foi reciclado. Mas, deveria ser. Enfim, vou guardar suas joias, Cleo. Você vai dormir, né? Você não precisa de tanta joia pra dormir. Tira o bracelete. Cleo, tira esse bracelete. Gente, ela não quer tirar o bracelete. Vou brigar contigo. Ó. Aê. Caramba, quase não sai, Cleo. Você vai dormir. Por que você quer o bracelete? E, filha. Pronto. Bom, aqui está a Cleo agora. Vou mostrar pra vocês. Agora que já finalizamos a penteadeira. A Cleo vem com o pente básico de Monster High. Só que verde. Assim, vem esse verde meio azul aqui. Muito lindo. Adoro essa cor. E vem o suporte da mesma cor também. Pelo menos a minha veio assim, né? Então. E se eu me lembro dessa linha, tem suporte colorido. Bom, e aqui está a minha Cleo. Que está com a cabeça cortada. Pronto, melhorou. Melhorou, né? Sim. Ok. Aqui está a Cleo. Muito linda, muito fofa. Aqui, vamos olhar seu rostinho. Esse rostinho é bem sério, né? Bem agitivo. Ela tem olhos cinza com detalhezinha verde e amarelo. Com uma maquiagem em roxo, bem simplesinha. E um marrom embaixo. Sua sobrancelha é marrom. Uma voltinha no final. E ela tem o delineado egípcio ali. Seu cristalzinho característico aqui. E um batom vermelho. Quem dorme de batom vermelho? Meu Deus. Uma maquiagem roxa, né? Aqui. Batom vermelho. Enfim. Ela na cabeça vem com a máscara de dormir. Que é muito bonitinha. A minha veio meio rasgadinha, mas tudo bem. Aqui. Ela tem esse tonalidade de menta. Meio azul aqui, ó. Essa tonalidade que eu não lembro muito bem o nome. Aqui tem dois olhinhos egípcios. Com maquiagem. E um elastiquinho em branco. Um pouco folgadinho, né? Porque esse elástico só serve pra me dar dor de cabeça. O cabelo da Cleo tá bem simples. Nessa aqui. Eu não tenho muitas Cleos, então eu não sou capaz de opinar. Mas ele vem dividido no meio. Não tem franja. Então eu acho que a Cleo não tem franja. Então se a de dormir não tem franja. E ela vem a tonalidade de preto com marrom. E as fibras douradas também. Algumas estão bem velhinhas. Então não tá com o brilhozinho. Mas ainda tem alguns brilhozinhos aqui. Que dá esse efeito da Cleo. Muito legal. O cabelo dela tá lisinho. Que eu fiz aquela lavagem. Que eu mostrei no vídeo. Pra quem quiser. Vem aqui na descrição. Pra ver o vídeo. De como lavar o cabelo da boneca. Aqui. Bem bonitinho, né Cleo? Ser linda, Cleo. E aqui temos o seu colar. Aqui. Bem bonitinho. É uma gargantilha dourada. Bem simples. Não tem nenhum detalhe. Ela só é ela. A gargantilha só tá ali. Acessórios, não é mesmo? Mas... Tá bem bonitinho. Mas não tem nenhum detalhezinho. Aqui na blusa ela tem uma blusinha bem curtinha. Não tanto igual da Cleo Jean. Mas curta. Que são faixas de múmia. Com detalhezinho em verde. Mas são amarelas. Com fundo azul. Muito bonito. A qualidade da roupinha da minha boneca veio muito bem. Pra idade dessa boneca. Tô deduando sua idade. E o velcro também tá muito bom. Aqui tem o acabamento em amarelo aqui, ó. Na costura. Vem atrás e na frente. Mesmo desenho. Muito bonitinho. A calça também tá muito bonita. Aqui. É o mesmo desenho. Aqui tem duas cordinhas, ó. Aqui. Em amarelo. E tem um elásticozinho em amarelo também. Aqui no final o acabamento em amarelo. É bem longuinha a calça dela. Gostei. Queria esse pijama pra mim. Apesar do buchinho dela ficar de fora. E aqui ela tem a manga também, ó. Muito fofinho. Bem longuinha também. Quase chega aqui. Aqui. Eu coloquei. Tava assim. Aí eu puxei um pouco. Pra dar uma disfarçada, né. Aqui fica assim. As mãozinhas. As mãozinhas da calça são normais. Não tem linhas grandes nem nada. E do outro lado também não tem nada. Só a minha boneca com a mão manchada. Que eu não sei o que que é. Tava pensando se passar bicarbonato vai resolver. Eu não sei honestamente o que que é. Porque não é sujeira. Então não faço ideia. E em seus sapatos. Ela tem as pantufas. Que eu adoro essas pantufas da Hermosa do Sono. Todas são diferentes. E a pantufa dela são uma cobrinha aqui. Duas no caso. Com uma coroinha. Acho que é uma referência ao pet dela, se não me engano. Bem peludinha. Tem a linguinha aqui de cobre. Muito fofo. Em azul. Aqui atrás. Salto. Tem um trangulozinho azul. Muito fofinho. Não é mesmo que eu. Você é muito fofo. Muito bem. E aqui está a piramidezinha dela. Aqui. Muito fofinho. Dourado. Aqui no fundo. Ela aberta fica assim. Mas você puxa pra baixo. Vira uma pirâmide toda. E você puxa e encaixa. Aparece esse daqui. Que disseram que brida no escuro. Mas o meu não brida. Eu testei. Gente. Não brida. Que eu ia mostrar pra vocês. Mas não brida. O meu pelo menos. Não sei se tem que colocar uma luz especial. Mas não brida. Não é mesmo? Mas enfim. Bom pessoal. E era isso. Da Cleo. E da Pinchadeira. Que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe um like. E comente se você gosta da Cleo. E qual é a sua versão favorita da Cleo. Deixe aí nos comentários. Me segue no Instagram. Pra sempre saber quando sai um vídeo novo. No Facebook também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí